Eu me chamo Dilta e Forte, sou analista ministerial, ciência da computação, estou à frente da informática aqui do Ministério Público, e minha esposa superou o câncer de mama. A partir do momento que nós recebemos o diagnóstico, naquele momento eu já mudei aqui minha forma de... Já coloquei aqui no Mindset, na minha forma de pensar, que eu teria que acompanhá-lo em qualquer situação. Então, fui para todas as quimioterapias, todas as consultas com oncologista, mastologista e tudo. É muito importante o apoio do companheiro, do esposo, no caso, da família, dos amigos, para superar um momento como esse, que é bem pesado. A própria paciente, no caso, né, no caso dela especificamente, é muito forte, e em momento algum se deixou abater, mostrou fraqueza, não, muito pelo contrário. Muita força, muita fé, muita confiança de que ficaria curada. Mas, à noite, em alguns momentos, né, só eu e ela, aí eu tinha que segurar a barra. E acho que fiz isso, fiz isso... Também com a minha força, né, para a gente passar por esse momento. E valeu a pena. E, à medida do possível, nós não deixamos de fazer as oportunidades que surgiam, né. Ela não deixou de trabalhar, conviver com os amigos, de sair. A gente foi até para o show do Titãs, lá no parque do Cocó, ali, tal, Ela, com o lencinho na cabeça e tudo. Então, essa convivência com os familiares e com os amigos, E o apoio do companheiro é fundamental. Todos nós estamos sujeitos a isso. Sempre se coloque no lugar do outro. Essa é uma prática que eu levo para a minha vida toda. Não só nesse momento, mas... Nessa situação, eu perguntei logo, e se fosse comigo, né? Como é que seria a atitude dela. Então, é isso. Não abandonem as suas esposas, fiquem com elas. E... Superem junto. A relação se fortalece.